E no nosso boletim CNX de hoje, 25 de janeiro, a temperatura máxima prevista de 31 graus, a mínima de 18,5 com umidade relativa do ar de 75%, índice ultravioleta 11, extremo, fator de proteção solar de 50 para mais. No meio da tarde, o índice ultravioleta cai para 6, é alto e o fator de proteção solar entre 15 e 25. Aumento de nebulosidade ao longo do dia, possível ocorrência de chuvas isoladas à tarde e à noite acompanhadas de relâmpago. A probabilidade de chuvas é de 30% e a precipitação pluviométrica 4 milímetros. Para amanhã, amanhã com atmosfera estável, sol entre poucas nuvens e aumento de nebulosidade à tarde. Possibilidade de chuvas à tarde e à noite. Proabilidade de chuvas 10% e a precipitação pluviométrica prevista de 1%. São notícias que estão no site conexãoitajubá.com.br de hoje. Minas Gerais distribui 400 mil e 800 doses de Coronavac para crianças. Caixa paga auxílio Brasil a cadastrados com nisso final 6. Chuvas colocam barragens em alerta três anos após a ruptura em Brumadinho. Governo inicia convocação de profissionais de magistério do Estado. Essas e outras notícias estão no conexãoitajubá.com.br. Painel de empregos com a relação de vagas do Sistema Nacional de Empregos atualizada hoje, dia 25 pela manhã. Anota aí. Consultor de vendas, cuidador de idosos, mecânico de manutenção de máquina industrial, salgadeiro, vendedor de serviços. Mais informações, 35998608245, repetindo 35998608245. Essa relação de vagas está no site da Prefeitura de Itajubá e no link painel de empregos no site conexãoitajubá.com.br. Clica lá. Boa sorte. Vamos aos boletins epidemiológicos do Estado de Minas e de Itajubá. Cenário em Minas Gerais, publicado hoje pela manhã. Total de casos confirmados, 2.538.453. Casos em acompanhamento, 184.010. Casos recuperados, 2.297.467. Óbitos confirmados, 56.976. Número de casos confirmados nas últimas 24 horas no Estado de Minas Gerais, 24.404. Número de óbitos confirmados nas últimas 24 horas em Minas, 11. Esse foi o boletim epidemiológico emitido pela Secretaria de Estado de Saúde do Governo de Minas, hoje pela manhã. Boletim epidemiológico emitido pela Prefeitura Municipal de Itajubá, ontem às nove e meia da noite. O último boletim. Total de casos confirmados no município, 14.123. Pacientes positivos em tratamento, 545, sendo 527 em tratamento domiciliar, 18 em tratamento hospitalar. Casos curados, 13.146. Óbitos confirmados até o momento. 432 em investigação, 4 síndrome gripal, 75.925. Exames realizados na rede pública e privada, 64.283 na UTI de leitos. Aliás, leitos ocupados da UTI total, 44. Dá uma taxa de ocupação de 65%. Esse é o boletim epidemiológico emitido pela Prefeitura Municipal de Itajubá, ontem às nove e meia da noite. Informação. Primeiro congresso de turismo de Itajubá, que ocorreria no dia 27 de janeiro, essa semana, foi adiado para o dia 24 de fevereiro. A programação está mantida e o local também será no Teatro Municipal Cristiane Rieira. E para dar continuidade à vacinação, vacine, vacine não, inscreva o seu filho, sua filha, a criança pela qual você é responsável no itajubadigital.com.br. Não deixe de fazer esse registro porque só serão vacinadas as crianças que estiverem cadastradas. Caso você não tenha acesso à internet por algum motivo, compareça ao posto de saúde mais próximo de sua residência e faça o cadastro. Esse foi o Boletim CNX de hoje, dia 25 de janeiro de 2022, terça-feira. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho